Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Chegou a hora, dá o bem pra voltar, é que tudo o meu coração é bom assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim Vindo de pé, eu estou passando, ouvindo tanto assim A CIDADE NO BRASIL